Fala aí gente, tudo bem? Bom, vamos aí começar algo que é intenso, né? Vamos estudar alguns circuitos chamados de circuitos monofásicos, né? Isso trata aí os circuitos elétricos que são formados pelas resistências, pelas indutâncias e pelos capacitores, né? E isso tudo alimentado pela rede monofásica, seja ela 127, seja ela 220. Bom, quando você fala então disso, inicialmente nós vamos estudar os circuitos puramente indutivos. O circuito puramente indutivo é quando eu considero somente a indutância. Ah, mas o que é indutância? Indutância é aquele enrolamento de fio, né? Aquela bobina que a gente vê aí nos motores, nos geradores, nos transformadores, nas placas de computador, né? Então os indutores são largamente utilizados no enrolamento de fio que nós temos estudado aí anteriormente. Se você não estudou, volta aos tópicos lá anteriores. Então você tem essa indutância e essa indutância alimentar por uma rede monofásica. Bom, quando acontece isso, nós vimos aí que uma indutância apresenta uma reatância indutiva, uma reatância indutiva, que é uma reação à variação de corrente. A reatância indutiva é a oposição oferecida pelo indutor à variação de corrente. Então essa reação da indutância, ela provoca então aí uma, o que a gente chama de reatância indutiva. E a reatância indutiva é calculada por 2π vezes a frequência, vezes o valor da indutância. Bom, isso nós vimos. Então quando você liga esse circuito, acionei lá, liguei o circuito, o que que vai acontecer? A bobina vai gerar isso aqui. Logo ela vai criar uma oposição. Com isso, é possível a gente calcular corrente com algo muito parecido com uma lei de homens. Ah, como assim? A gente tinha lá naquele papo que a gente já sabe, aquela piada que todo mundo já conhece por aí, quem vê ri, aquele triângulo da lei de homens. Bom, eu posso pegar aquele triângulo e gerar uma mudança pequena naquele cara ali. É como se fosse isso. Ah, eu pego aqui o triângulo, ó. Tá vendo aqui, ó. V, R, I. Aí eu vou e faço o seguinte. Tiro o R e agora entra o XL. Então quer dizer, o XL é a oposição, como eu já disse, e ela substitui então aí a resistência quando o circuito é resistivo. Lógico, estamos falando de um circuito indutivo, então troco o R pelo XL, ok? E esse triângulo também serve para circuitos desse tipo aqui. Outra coisa muito importante a gente entender que, como eu só tenho um indutor, é lógico que a tensão da fonte vai ser a mesma tensão aplicada sobre o indutor. Agora, se eu quiser calcular a corrente, o que você faz? Usa o triângulo. É importante destacar que, isso é tão importante, é importante que você até anote isso, não deixe de anotar. Lembre que você pode fazer aí pra frente provas pra empresas, pra multinacionais, pra você entrar em alguma empresa e você vai precisar disso. você pode fazer aí concursos e você vai precisar disso. Então anote que todo indutor atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Então quando você pega isso, você tá falando assim, peraí, o indutor, ele atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Quer dizer, a tensão fica atrasada e a corrente fica adiantada. Se conecta nisso, porque isso é muito importante. Olha o que eu escrevi pra você aqui, ó. Pra que você entenda que eu tô te falando. Olha lá, ó. Diagrama fasorial, já vou te falar o que é isso. Aqui tá as formas que nós já discutimos. Opa, eu não botei isso. Então eu vou ter que escrever agora pra você. Vou escrever assim, então. Vamos lá. Vou até escrever aqui, pensei que eu tinha colocado. Eu botei só em forma de fasores, né? Vou escrever assim, ó. Todo indutor, pra que isso fique registrado aí pra você, atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Cara, esse conceito, ele é muito importante. É claro que você, como um técnico, como um cara aí que está se preparando, né? Para o mercado de trabalho, deve ter esse conhecimento aí científico da coisa, entendendo que todo indutor atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Estamos falando de uma corrente alternada. Uma corrente que tem essa característica, ó. Deixa eu ver se aqui vai dar pra ver. Vou apagar aqui de cima. Uma corrente, uma... Olha a característica dela, ó. Pego aqui, ó. Tá lá a tensão alternada. Isso aqui eu vou chamar de tensão no indutor. Bom, aí eu falo. Ah, a corrente atrasou a tensão. Olha aqui a corrente, ó. Tá vendo? Essa daqui de baixo é a corrente. Ah, como que funciona isso? Cara, isso é meio louco de entender. Mas eu creio que é totalmente capaz que você entenda. Abre a tua mente. Gente, já dizia aí Einstein que uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho original. Então se liga aqui, ó. Ó, tensão. Apliquei a tensão na bobina. A tensão começa a subir, 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 até que ela chegue na tensão de pico. Chegou na tensão de pico, começa a aparecer corrente na bobina. Quer dizer, a corrente em uma bobina só começa a circular quando a tensão chega no seu valor máximo. Ou seja, na tensão de pico. Bom, isso pode ser representado na forma de fasores. Olha aí os fasores. Repara que aqui você tem, ó, 90 graus no eixo vertical. O eixo horizontal aí, ó, é o eixo que é a referência, zero grau. Então tá escrito aí, ó, IL zero grau. Você olhar o V, o V tá pra cima, que é o VL. Não é isso? Quando você tem esse ângulo reto, repara aí, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Olha pro desenho. Olha aí, 90 graus. 90 graus você tá vendo que é um ângulo reto. Então você tá dizendo o seguinte, o que esse desenho tá falando com a gente? Né? Isso é uma linguagem matemática. Vamos entender? A tensão na bobina está adiantada 90 graus em relação à corrente. Toda vez que você olhar esse gráfico aí, olhar essa linguagem matemática, você tem que entender assim, pera aí. Isso aí tá demonstrando de forma gráfica o que nós acabamos de escrever. Todo indutor adianta a tensão 90 graus em relação à corrente, ok? Esse conceito tá armazenado. Vamos fazer um exercício. Então eu posso te dizer aqui, ó. Eu coloquei um exercício pra gente fazer. E eu disse assim pra você. Um indutor de 20 mili-enris. Né? Eu vou anotar essas informações que eu vou fazer com você no quadro. Um indutor de 20 mili-enris. Vou andar aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu apagar. Vou escrever aqui nesse cantinho. Então eu tô dizendo pra você assim, ó. Um indutor que tem uma indutância de 20 mili-enris. Então você tem um indutor com uma indutância de 20 mili-enris. Deixa eu voltar aqui. É alimentado por uma fonte de tensão CA de 120 volts. Tá dizendo que a fonte tem que ser alternada. Até mesmo porque o indutor só vai apresentar reatância se a fonte for alternada. Então a fonte tem um valor eficaz de 120 volts. Lembrando que o valor eficaz foi algo que nós estudamos lá atrás. Voltando. Frequência de 60 hertz. Ponto. É muito importante você anotar as informações. Então eu vou anotar aqui, ó. Frequência de 60 hertz. Ponto. Aí ele diz assim pra gente. Pera aí. De que corrente será fornecida pela fonte? Aí ele pergunta. Que corrente será fornecida pela fonte? Cara, quando a gente arruma os dados, isso é importantíssimo pra gente compreender as coisas de forma mais fácil. Olha só. Eu tenho uma indutância de 20 mili. Eu tenho uma tensão AC de 120 volts. Uma frequência de 60 hertz. E uma corrente que eu desconheço. Que eu não sei. O que eu faço então? Pera aí. Vamos lá. Para que eu calcule a corrente, eu preciso primeiro conhecer a reatância indutiva. Mas pera aí. O que é a reatância indutiva? Aquilo que nós falamos. É a oposição. A verificação, a felicidade pelo indutor, a variação de corrente. Isso aí é o que a gente chama de reatância indutiva. Então eu pego esses dados que eu tenho aí e vou calcular o XL. O meu XL vai ser 2π multiplicado por F multiplicado por L. Então você tem aqui um XL que é 2π multiplicado por F multiplicado por L. Bom, camarada, e como é que eu faço isso agora? Vou calcular aqui a minha reatância indutiva. Que vai ser 2 vezes 3,14, que é o π, vezes esse π. Ah, o π vai ser sempre 3,14? Sim, aproximadamente 3,14. Continua então. 2 vezes 3,14 vezes a frequência. A frequência então é 60 hertz. Vou escrever aqui, 60 hertz. Vezes a indutância. Cuidado que isso é 20 mili. Mili, nós já vimos lá atrás, que é 10 a menos 3. Quer dizer, é tratar as coisas em milésimo. Milésimo significa que eu tenho que pegar 20 e dividir por mil. Se você pegar sua calculadora e pegar 20 e dividir por mil, você vai ter esse resultado aqui, 0,02. Que é a mesma coisa que andar 3 casas no sentido direita para a esquerda. Aqui, andei uma casa, andei duas casas. Tenho que colocar mais um zero para andar a terceira casa. E o resultado vai ser 0,02. Ok? Aquele zero lá à esquerda. Zero à esquerda é desprezível. Lembra desse negócio da matemática lá. O que cabe a gente agora fazer? Cabe a gente só multiplicar aqui. Bom, não vamos fazer isso de cabeça, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Vou pegar aqui o meu celular, vou utilizar a calculadora, que eu posso utilizar ela. E vou chegar à seguinte conclusão. 2 multiplicado por 3,14, multiplicado por 60, multiplicado por 0,02. Está aqui. 2 multiplicado por 3,14, multiplicado por 60, multiplicado por 0,02. Me dá um resultado de 7,536. Então, eu vou colocar aqui um resultado de 7,536. Ohm. Aí, eu precisava colocar esse 0,536? Cara, não precisa não. Se eu botar aí só 7,5, já está bom. Isso eu não preciso de muita precisão, até porque os valores na prática vão estar próximos disso. E por que nós calculamos aí a reatância sedutiva? Calculamos a reatância sedutiva porque o enunciado, ele pede a corrente. Ah, mas espera aí. Como é que eu vou calcular a corrente? Lembra daquele triângulozinho? Botei aqui um triângulo para a gente. Aqui eu tenho o V, aqui eu tenho lá o XL e aqui eu tenho o I. Tirei o R, sai R, entra XL. Então, agora vem aqui. Corrente é igual a V dividido por XL. Ah, mas quem é o V? O V é 120. Está ele aqui. Dividido pelo XL, que no caso aí é 7,536. Logo então você vai ter um I igual a... 120 dividido por 7,536. Peguei aqui, ó. 120 dividido por 7,536, que me gerou aí uma corrente de 15,9 amperes. Quer dizer, a corrente que vai estar circulando nesse indutor, ela é de 15,9 amperes. Ok? Bom, exercício feito, se eu tiver então uma bobina, um circuito puramente indutivo, o que eu tenho que fazer então? Opa, calculo o XL. Calculei o XL, venho para cá e calculo a corrente. Assim eu vou saber a corrente que vai estar sendo consumida por esse indutor. Lembre-se de que um indutor atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Ok? Feito esse circuito, já podemos mudar o papo. Ah, agora eu não entendi esse daí. Se você não entendeu, bota aí no comentário. Vou só dar para você explicar isso aí de novo, que eu vou fazer com você. Não tem nenhum problema. Tá legal? Faça contato, que eu tiro sua dúvida. Agora vamos sair num circuito puramente indutivo. Vamos começar agora a mudar algumas coisas aí. E a coisa vai ficar mais intensa. Mas, se você entendeu esse aí, já é um bom passo. Agora vamos botar aqui. Circuito RL série. Como assim? Um circuito RL série. Bom, um circuito RL série, olha o nome dizendo. O R é de resistência. O L é de indutância. E eles estão em série. Então eu estou considerando o que existe nesse circuito aí. Um, uma resistência. E uma, indutância. Em série. Lembrando que série é um único caminho para a corrente. Aqui eu tenho um único caminho para a corrente. Tenho uma resistência. Tenho uma indutância. E tenho aqui a minha fonte de tensão. Bom, você tem um único caminho. Eu agora tenho aí, o que entrou agora foi a resistência. Vamos pensar um pouquinho sobre essa resistência. Vamos ver como é que vai ficar esse esquema. Então agora, quando você pega isso, você repara que agora você tem duas oposições. A oposição da resistência. A resistência é a dificuldade oferecida à passagem de corrente. E temos a reatância inutiva, que é a oposição à variação de corrente. Como é que a gente calcula aí a corrente num cara desse tipo aqui? Antes de eu calcular a corrente, eu preciso calcular a impedância. Cara, marada, que loucura. É resistência, é impedância, é reatância. Essa é a loucura mesmo. Entenda. Indutores, reatância inutiva. Resistores, resistores, resistências. Quando eu somo a resistência com a reatância, eu tenho a impedância. Então, o que é a impedância de um circuito? É o somatório fasorial da resistência com a reatância. E o que resultado gera isso? Gera o seguinte. Olha, se eu quero calcular a impedância em um circuito, eu tenho que fazer assim, ó. A impedância ao quadrado é igual à resistência ao quadrado, mais o XL ao quadrado. Existe uma explicação trigonométrica para isso. Aquele papo, trigonometria, seno e cosseno, lá de trás, onde você tinha um triângulo, retângulo, que falava para você assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra que você tinha isso? Então, o que você tem aqui? A hipotenusa ao quadrado, que é a tua impedância. Esse Z aqui é de impedância. Vou escrever para você aqui, ó. Impedância. Medida em ohms. Esse R aí é de resistência, também medida em ohms. E esse XL é de reatância indutiva, que também é medida em ohms. Então, você tem aqui, peraí, a impedância é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você fala, não acredito que eu tenho de novo falar essa loucura. Pô, se você quer estudar eletricidade, é preciso que a gente tenha esse conhecimento. Afinal de contas, você é um técnico supra-sumo da sociedade. Então, aqui, ó. Z ao quadrado é igual a R ao quadrado mais X ao quadrado. Se eu fosse mostrar isso a parte de fazores, que nós fizemos agora há pouco, eu te mostraria o seguinte, ó. Eu tenho aqui um registro. Aqui seria a resistência. Lembra da indutância? 90 graus, aquele papo coidinho? Então, eu faria pra você aqui, ó. Aqui é o meu XL. E aqui eu teria, ó. A minha impedância. Repara que isso aí deu realmente, não teria um retângulo, ó. Isso aqui é o R. Esse aqui é o XL. E esse aqui é o Z. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao somatório dos quadrados dos catetos. Ok, querido? Então, fechamos aí essa parte. E disso, sai essa fórmulazinha aqui. Fórmula importantíssima que nós vamos utilizar. Ela aqui, ó. Importantíssima. Vou até destacar ela para os nossos estudos. Uma outra coisa que a gente pode ver sobre um circuito série é o quê? Olha só. Se conecta. Num circuito série, Alexandre Pimentel, eu tenho a mesma corrente em qualquer parte do circuito. Então, em um circuito série, eu tenho a mesma corrente em qualquer parte do circuito. Posso dizer, então, para você o seguinte. Que a corrente no indutor é igual à corrente no resistor que é igual à corrente no resistor que é igual à corrente que sai da fonte. Posso chamar ela de corrente total. Ah, por que você está falando isso? Matematicamente, nós estamos dizendo que o IL é igual ao IR que é igual ao total e nós estamos dizendo, pela definição, que eu tenho a mesma corrente em qualquer parte do circuito. A outra coisa que a gente pode destacar aí é a tensão. Se eu tenho a mesma corrente. Mas a tensão, não. Existe uma parte da tensão que está aqui e existe uma outra parte da tensão que está aqui. A parte da tensão que está aqui e a outra parte da tensão que está aqui eu também represento isso matematicamente. De que forma? Olha, a tensão do total ou do gerador Vou botar mais embaixo para não ficar embolado. A tensão total ao quadrado é igual à tensão no resistor ao quadrado mais a tensão no indutor ao quadrado. Repare então que a tensão está um pouquinho diferente mas é algo bem parecido com isso aqui Saiu Z, entrou V total Saiu R, entrou VR Saiu XL, entrou VL Isso estou falando de tensão É assim que a gente usa a forma para calcular a tensão aí num circuito RL série Bom, o que eu preciso que você entenda agora é o seguinte Ainda tem um outro conceito aí que eu preciso te falar que vai te lembrar aqueles estudos de maluco lá de seno, de cosseno e de tangente Aí você fala Caramba, que loucura é essa? De novo esse papo de tangente, de seno, de cosseno Deixa eu te mostrar aqui uma coisa importante Olha lá, eu tenho esse triângulo aqui Beleza? Eu tenho esse triângulo Aí eu tenho o seguinte problema nesse triângulo aqui Eu tenho um cateto que é R E eu tenho uma hipotenusa que é Z E tenho um XL que é um outro cateto Lembra que o cateto é aquele que forma o ângulo reto Então você tem aqui, o ângulo reto está aqui O cateto é o R misturado com o XL Aqui está cateto, cateto E aqui eu tenho o meu ângulo reto Esses dois formam o cateto Isso aqui é a minha hipotenusa Bom, como é que você calcula tangente? Tangente é importante porque a gente vai precisar calcular esse ângulo aqui Esse ângulo teta Ah, por que você vai calcular esse ângulo teta? Porque na correção de fator de potência que você vai aprender Nós vamos ter que utilizar esse ângulo aí Esse ângulo vai ser importante para fazer essa correção Então, eu estou dizendo assim para você Como é que calcula o tangente? Cara, tangente é cateto oposto Dividido pelo cateto adjacente Tangente é cateto oposto Dividido pelo cateto adjacente Ah, eu não lembro mais isso Mas, dentro do teu cérebro, isso está armazenado Porque você estudou lá atrás Não tem o ensino fundamental E ensino médio E aí, você traz isso à lembrança Eu trago de novo para você E digo assim Ah, não lembro Escreve Tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto Dividido pelo cateto adjacente Quando eu olho esse ângulo Eu falo Quem é o cateto oposto a esse ângulo? O XL Quem é o cateto adjacente a esse ângulo? O R Então, eu vou ter o seguinte A tangente do ângulo é igual ao cateto oposto Que é o XL Dividido pelo cateto adjacente Que é o R Então, você tem que a tangente de um ângulo é igual a XL Dividido por R Ok? Então, percebe que esse é todo o panorama para um circuito RL série Circuito RL série é um circuito que eu tenho resistências e indutâncias ligadas em série E alimentadas por uns circuitos monofásicos Nesse circuito, eu tenho a mesma corrente em qualquer ponto Posso pegar o meu alicate amperímetro e medir a mesma corrente em qualquer ponto Bom, nesse circuito, eu tenho a impedância calculada dessa forma Impedância ao quadrado é igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado Além disso, eu posso calcular a tensão, que é VT A tensão total ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais o VL ao quadrado E pela tangente, eu calculo o ângulo θ Que é esse ângulo aqui Formado entre a resistência e a impedância Tangente do ângulo é igual a XL Que é o cateto oposto a esse ângulo Dividido por R, que é o cateto adjacente Camarada, que confusão Vou te fazer o seguinte com você Vou sair da frente, vou falar assim Printa a tela Vou contar até o 5 E você vai printar essa tela aí Porque essas formas nós vamos precisar Para fazer o nosso próximo exercício Tá aí, número 1, 2, 3, 4, 5 Printada a tela, você agora tem a capacidade de fazer o exercício comigo Porque você vai estar com as fórmulas aí O que eu te digo? Copia essas formas num cantinho Porque quando você fizer a sua prova Você vai se utilizar, você vai precisar dessas provas Elas vão ser ferramentas importantíssimas para você Aí eu coloco para você aqui então O seguinte exercício Vamos lá Um circuito série Deixa eu anotar aqui Vou anotar os valores? Eu vou apagar tudo aqui Você já anotou? Essa matéria é uma matéria bem tensa Então eu vou dizer para você assim Vou ler contigo o enunciado Um circuito RL série É composto por uma resistência de 40 ohms E uma reatância indutiva de 30 ohms Então eu estou dizendo isso para você Espera aí Esse circuito tem uma resistência de 40 ohms Vamos anotar aqui E tem uma reatância indutiva de 30 ohms Eu estou só anotando aquilo que nós acabamos de ler ali agora Continuando Ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes Quer dizer, esse cara é percorrido por uma corrente de 2 amperes Então ele já está te falando isso Olha, a corrente de 2 amperes Então esse é fácil, não está difícil não Aí ele bota assim Calcule VR, VL, VT, Z e o ângulo Então vamos lá Nós vamos calcular VR Vamos calcular VL VT A impedância E o ângulo Temos aí 5 coisas É isso mesmo, né? 5 coisas para calcular Primeiro Vamos pensar em umas coisas aqui dentro Que nós falamos agora Olha, se eu tenho uma corrente de 2 amperes circulando aqui O que significa isso? Significa então dizer que A corrente total é igual à corrente do resistor Que é igual à corrente do indutor Que é igual a 2 amperes Você tem então Que a corrente total é igual à corrente do indutor Que é igual à corrente do resistor Que tudo isso é igual a 2 amperes Ah, por quê? Porque isso é um circuito sério Onde a corrente é a mesma em qualquer ponto Ah, agora eu quero calcular então a tensão no resistor Poxa, ficou facinho Você vai usar aquela famosa Primeira lei de Ohms Já que eu tenho a corrente Ficou fácil Eu boto aqui o V Eu boto aqui o R E boto aqui o I E aí eu vou fazer assim Olha, o V é igual ao R vezes o I Então o V é igual ao R Que é, cadê o R? 40 Multiplicado pelo I Que é 2 amperes Que eu tenho a informação aqui E aí eu tenho 80 volts Quer dizer então Que a minha tensão no resistor Ela é igual a 80 volts Deixa eu separar ela aqui Vou destacar ela Para que a gente fique com ela bem destacadinha aqui Ok? Então você tem aí A tensão no resistor é igual a R vezes I A tensão no resistor é igual a 40 vezes 2 E a tensão no resistor é igual a 80 volts Bom, esse não era o nosso único problema A gente já tem agora que calcular a tensão no indutor Eu vou fazer algo bem parecido Eu vou colocar assim Olha o que eu vou fazer em V I Sai R e entra XL Agora eu quero a tensão no indutor Então eu vou fazer aqui A tensão no indutor é igual ao XL vezes o I Vou tapar aqui, XL vezes I Então a minha tensão no indutor Ela vai ser igual ao XL que é 30 Vezes o I E é 2 Isso vai dar 60 volts Repare então que você agora Acabou de calcular aí A tensão no indutor Opa! Então Tensão no indutor 60 volts Tensão no resistor 80 volts Acabou com o exercício? Não O exercício ainda tem mais algumas coisas aí Ele também ainda pede Rapaz, acho que ele pede a tensão total A tensão total, beleza Ainda pede a tensão total Ah, como é que você vai calcular a tensão total? Lembra quando eu falei para você printar aquela tela? Quando você printou a tela Lá vai aparecer a fórmula da tensão total Aí você pega aqui, ó A tensão total A tensão total Ela vai ser igual A raiz quadrada Da tensão VR ao quadrado Mais atenção VL ao quadrado Camarada Aí o negócio começou a ficar doido, né? Porque você vai começar a misturar um monte de doideira aqui Vou voltar com calma VT É igual a VR ao quadrado Mais VL ao quadrado Tá? Coloquei no quadro aí O teu vc está sendo certinho Vou ver aqui agora Eu vou substituir os valores, ó O VT Vai ser igual A raiz quadrada De VR ao quadrado VR ao quadrado É 80 ao quadrado Mais 60 ao quadrado Tinha até uma forma mais fácil de fazer isso Mas agora já estou nisso aqui Vou fazer isso aqui mesmo Depois eu te mostro aí a forma mais fácil Ora Vou fazer então aqui Vou precisar muito da minha calculadora Muito Porque essas contas aí não são muito legais não Então vou fazer assim, ó Ó 80 Se você olha a tua calculadora Você vai ver o seguinte, ó Aqui ela tem um 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 chapeuzinho Bota esse chapeuzinho Esse chapeuzinho ao quadrado 80 ao quadrado Deu isso aí, ó 6.400 Mais Tá? Mais Vou colocar agora 60 ao quadrado 60 Chapeuzinho Ao quadrado Então eu botei aqui, ó 60 Chapeuzinho Ao quadrado Tá vendo? Então eu fiz 80 ao quadrado Mais 60 ao quadrado Tá aí, ó Olha o valor que deu 10.000 O que eu vou fazer agora Vou dar aqui o igual Tá vendo? Igual, ó 10.000 E vou botar aqui a raiz A raiz Raiz De 10.000 Raiz de 10.000 É igual a 100 Então o que o exercício Tá dizendo pra gente? Ele tá dizendo que Essa tensão total Ela é igual a 100 Não sei se vai aparecer Eu vou tentar ver aqui A tensão Total É igual a 100 Deixa eu ver se vai aparecer Vou baixar um pouquinho Essa câmera Tá vendo? A tensão total É igual a 100 volts Opa Descobrimos então aí Repara que não é tão difícil Assim não, né? É só você querer aprender E eu creio muito Que você é capaz de aprender Então o que você precisa Ter aí em mente? Guardar aquelas formas Cara Guarda aquelas formas Que eu falei pra você assim, ó Printa o quadro Guardou aquelas formas Que você vai conseguir andar Sem nenhum problema Nesses exercícios aí Você bota aqui, ó VR VT VL Anotou isso aí tudo? Já calculamos aqui Três coisas Acabamos de calcular aí O VR O VL E o VT Que é O VT Na verdade É a tensão total Então nós calculamos Então nós calculamos A tensão no resistor Calculamos a tensão no indutor E calculamos a tensão total Ainda faltam duas contas aí Uma delas é a impedância E a outra é O ângulo Entre a A referência O R A resistência E a impedância Que é o ângulo de fase Que a gente chama Bom Como é que eu vou calcular agora a impedância? Vou precisar de espaço Ah, não consigo copiar ainda Não tá dando, tá muito rápido Para aí o vídeo Dá uma pausa Copia E depois você continua Que agora eu vou calcular aqui A impedância Vou apagar tudo isso Só vou destacar aqui Que a tensão nesse resistor aqui Ela vai ser de 80 volts E a tensão nesse indutor Vai ser de 60 volts E a tensão total Vai ser de 100 volts Ok? E a corrente que tá circulando aí É 2 amperes Para calcular a impedância Eu vou usar uma forma parecida com essa aqui Não, acho que eu posso usar Até a lei de homem direto, cara Eu vou usar a lei de homem direto Que é mais fácil, tá legal? Vou fazer assim, ó Ó, lembra do triângulo? Triângulo Olha lá, ó Se eu tiver na tensão total E aqui for a corrente total Eu posso usar a impedância aqui Ah, como assim? Cara, nesses exercícios Aqui sempre vai ser V E aqui sempre vai ser I E aqui vai ficar trocando Aqui pode ser R Aqui pode ser XL Aqui pode ser Z Aqui pode ser XC Aqui vai ficar trocando Mas aqui sempre é a mesma Quando eu considero total Eu considero isso aqui como Z Bom, então eu posso calcular o Z assim, ó Z Total O Z, que já é o total, né? É igual A tensão total Dividido pela corrente total Mas qual é a tensão total? 100 volts Calculamos agora há pouco aí Dividido pelo I total Que é 2 Logo então Eu vou ter uma impedância De 50 ohms Uma impedância aí de 50 ohms E acabou o exercício? Acabou Acabou Ah, mas eu não gosto de fazer pelo jeito mais fácil Eu quero fazer pelo jeito mais difícil Mete bronca Vamos fazer então Z ao quadrado É igual a R ao quadrado Mais XL ao quadrado Ah, então Z É igual a raiz quadrada De R ao quadrado Mais XL ao quadrado Que é igual a quem então? Opa É igual a raiz quadrada Do XR Que é 40 ao quadrado Mais O XL Que é 30 ao quadrado Opa Então o meu Z Vai ser igual a Aí você vai lá Pega a tua calculadora Eu vou pegar aqui a minha Ah, não vou pegar esse não Essa aqui é de fazer Dá pra fazer 40 ao quadrado É 1600 Raiz quadrada De 1600 Mais 30 ao quadrado Que é 900 Então isso vai dar a raiz quadrada De 2500 E o resultado vai ser 50 Ah, cheguei o mesmo resultado Obrigado, né cara Estamos tratando aqui De uma ciência Que é exata Então é uma ciência Que não pode ter erros Se o Z é 50 Por essa fórmula O Z também tem que ser 50 por essa fórmula Descobrimos aí O valor de Z Da impedância Lembrando que Z É a impedância É o somatório Fasorial De todas as impedâncias Da resistência Com a reatância Indutiva Deixa eu ver Quanto tempo tem de gravação 36 minutos Tá bom Agora O que eu vou fazer agora Eu vou calcular agora O ângulo teta Que é o último Que está faltando aí Que é esse cara aqui Ó Ângulo teta Ah, como é que eu calculo ele Lembra da tangente Tangente Cara, eu vou até fazer Em outros pedaços Porque eu vou precisar De espaço Eu vou apagar Esse pedacinho aqui Pra gente ter espaço Tá, gente Ó Pra mim calcular O ângulo teta Eu tenho Tangente de teta É igual A R Dividido por XR Então Você vai fazer O que aqui Nesse exercício Opa Vou pegar aqui Vou fazer assim Isso vai ser A tangente de teta Vai ser O R Que é 40 Dividido por 30 Eu vou ter Uma tangente Como eu não quero Calcular a tangente Eu quero calcular o ângulo Eu vou fazer isso O ângulo É igual Ao arco Cuja tangente É 40 Dividido por 30 Quando eu falo Olha o que eu estou dizendo O ângulo É igual Ao arco Cuja tangente É 40 Dividido por 30 A gente está falando Com o camarada O que você está falando Aí Eu estou dizendo Assim Quando a gente quer Descobrir o ângulo A gente não quer Resolver a tangente A gente quer Descobrir o ângulo Então vamos se atentar Aqui para o seguinte Eu vou te explicar Como você faz isso Deixa eu ver Esse calculador aqui Faz Ela faz Olha o que eu vou fazer Primeiro eu vou fazer 40 Eu vou fazer até direto Cara Tá vendo aqui Olha o que eu fiz Aqui Esse aqui é minha calculadora Eu não sei Como é que é a sua calculadora Eu vou botar ela aqui Quando eu cliquei Aqui no cantinho Aqui no cantinho Apareceu aqui Tangente Tá vendo Seno Cosseno E tangente E apareceu debaixo do radiano Esse inf Primeira coisa Eu vou trocar Com esse radiano Vou botar para grau Tirei de radiano Botei para grau Tá Na sua calculadora Se for uma calculadora científica Aparece Deg Deg é grau Aí eu vou vir aqui Inverte Vim esse inverte aqui Quando eu fui nesse inverte Apareceu tangente Aqui Elevado a menos 1 Que é isso aqui Arco tangente Eu reparo alguns detalhes Primeiro eu tenho que passar para grau Senão eu passar para grau Não vai achar o resultado certo Segundo Ah como é que eu não estou conseguindo passar para grau Bota aí no comentário Passei para grau Vim aqui para inversão Beleza Tá aqui a inversão Aí o que eu faço nessa inversão Para ficar aqui tangente elevado a menos 1 Opa escureceu a tela Tangente elevado a menos 1 Então agora eu vou fazer assim Já estou com isso Vou apertar aqui a tecla de tangente elevado a menos 1 Tá lá Apareceu isso aí Aí o que eu vou fazer agora 40 dividido por 30 Eu vou fazer aqui 40 Dividido Por 30 E vou fechar o parêntese Tá ok Olha lá 40 Dividido por 30 Repara que está um valor aqui muito bizarro 0.92 Tá vendo Isso aí não é grau não Vou passar aqui para grau Grau Agora eu passei para grau Agora está certinho 53 Fiz ao contrário Eu botei ali pensando que estava passando para Estava em radiando Mas na verdade estava em grau Agora ficou 53.13 graus Tá Está até aparecendo aqui em cima Grau Aqui ó Aí ó Grau Então ficou 53.13 graus Isso daí É o ângulo Que você está tendo aí De fase Né Vou pegar outro Que outro está melhor 53.13 Esse Isso chatinho né Bem demorado Eu falei para você Eu não menti para você Eu falei ó Lá no começo da matéria Eu falei Essa matéria aqui É uma matéria enjoadinha Então agora nós concluímos tudo Calculamos a tensão no resistor A tensão no indutor Calculamos a tensão total Calculamos a impedância Calculamos o ângulo de fase E o exercício está encerrado O que eu quero te mostrar agora aqui É a representação gráfica disso Seria bem legal a gente entender Para a gente mostrar onde é que está esse 53.13 aí Estou dizendo o seguinte ó Desenhar um gráfico aqui Esse aqui é o XL Nós vimos aí Que o XL Ele é igual a 40 Foi para onde calcular Aqui ó Esse cara aqui Não 50 né Não O XL é 30 Pô Nenhuma coisa nenhuma XL é 30 Então está aqui ó Desenhei para você o XL Lembrando que se tem bobina Atualmente agora tem que pensar assim Opa tem bobina Então tem reatância Aí eu vou botar aqui ó O meu R Está vendo aqui o R? Esse aqui é o meu R E ele vale 40 E aí daqui para cá ó Eu vou ter o meu Z Que vale 50 E aí está legal Tem o meu Z Tem o XL E tem o R Agora aqui ó Esse ângulo aqui É o que eu acabei de achar 53.13 graus Está ele aí 53.13 graus E aí eu fechei o meu enunciado Te mostrei a replicação gráfica desse negócio aí Um circuito de corrente alternada É isso aí mesmo Que acontece Se eu ligar Essa resistência Com essa reatância indutiva Tá ok? Bom Respira um pouquinho Que eu ainda preciso te passar Mais um pedacinho de aula né Ainda preciso te passar Mais um pouquinho De assuntos aí Para a gente tratar E esse computador Está me dando trabalho Bom Falamos agora Do circuito série E se fosse um RL paralelo Ele está travado E se fosse um RL paralelo Como é que a gente faria isso daí? Deixa eu te mostrar aqui agora Vou fazer com você Agora o RL paralelo Quando a gente pega aí O RL paralelo Primeira coisa que vai mudar É a cara do circuito né Vou botar aqui ó Olha lá Uma bobina Vou botar aqui Um resistor E vou botar aqui Uma indutância Um indutor né Na verdade Indutância não Um indutor Bom Então agora eu criei aqui Um circuito paralelo Então você tem aqui um R Você tem aqui um XL E você tem aqui Uma tensão da fonte VAC Detalhes importantes Nesse tipo de circuito O comportamento É bem diferente né Aqui eu tenho Uma tensão VR VR Aqui eu tenho Uma tensão VL E aqui eu tenho Uma tensão VT Posso te dizer o seguinte aí Que a tensão Total A tensão Total Ela é igual A tensão Do resistor Que é igual A tensão Do indutor É tudo igual Cara Coloca uma coisa em mente Tem fundamentos Na sala Tem fundamentos né E esses fundamentos aqui Falam de série Paralelo Série Mesma corrente Em qualquer parte Do circuito Série Mesma corrente Em qualquer parte Do circuito Paralelo Mesma tensão Em qualquer parte Do circuito Paralelo Mesma tensão Em qualquer parte Série Mesma corrente Em qualquer parte Do circuito Então Estou falando de paralelo É a mesma tensão Mas A tensão é a mesma Mas a corrente não A corrente é diferente Então vou colocar Para você aqui corrente corrente no resistor corrente no indutor corrente no resistor corrente no indutor o que eu tenho aqui agora? eu tenho o seguinte, olha só o que eu tenho fica ligado, se eu quero calcular a corrente no indutor o que eu faço? a corrente no indutor é igual a V dividido por XL lei de ohms, purinha nenhum problema, só usar a lei de ohms e a corrente no resistor vai ser V sobre R e a corrente total? a corrente total vai ser V dividido por Z V dividido por Z tudo isso usou aqueles triângulos tudo isso agora eu quero calcular a corrente total talvez eu não tenha ela então você vai ter a seguinte ideia a corrente total é igual a raiz quadrada agora eu vou botar o quadrado depois eu vou botar o raiz corrente total é igual a corrente total ao quadrado é igual a corrente do resistor ao quadrado mais a corrente do indutor ao quadrado parecido com o outro, só que o outro era V e esse aí é I agora eu quero calcular o ângulo de fase o ângulo de fase vai mudar um pouquinho aí eu vou precisar de espaço então eu digo pra você o seguinte peraí, vamos lá tenho aqui a corrente da bobina a corrente do resistor a corrente total e consigo calcular também a corrente total com essa fórmula aqui tenho aqui que a tensão é a mesma em qualquer parte do circuito quero que você entenda agora vou te dar aí 5 segundos pra você printar essa tela e aí eu vou colocar aí o ângulo de fase que é o último detalhe que eu tenho pra escrever dessa parte aí 1 2 3 4 5 printou a tela beleza vamos avançar vou apagar isso aqui tela printada posso escrever agora o seguinte lembra daquele conceito que eu falei nesse início eu disse pra você assim nesse início aí cara vamos se ligar numa coisa importante você tinha que o I total a corrente na bobina a bobina a corrente dela o que acontece com a corrente dela? ela tá sempre atrasada em relação à tensão estamos falando aqui de um circuito agora que é paralelo onde a tensão é a mesma o que vai pro gráfico então agora pra quem diga uma fasorial não é não é como é que eu ia te falar? não é tensão mas sim corrente então o que vai acontecer então aqui vou fazer assim ó ó corrente no resistor corrente no resistor corrente no resistor corrente no indutor vou desenhar aqui que fica melhor corrente no resistor corrente no indutor ah por que você desenhou a corrente pra baixo? pra baixo significa essa repetição pra baixo aqui tá indicando que está atrasado na anterior eu peguei esse gráfico aqui ó e joguei ele pra cima isso é bem confuso eu vou repetir isso com bastante calma com paciência vou repetir pra você no anterior eu isso aqui tava pra cima no anterior não era I mas era V era V ao invés de I e esse e o fasor né essa seta ela não tava pra baixo ela tava pra cima ela tava invertida o que tava aqui pra baixo foi invertido aqui pra cima ah por que foi invertido? porque no indutor a tensão está adiantada mas no indutor a corrente tá atrasada se tá atrasada o desenho é pra baixo se tá adiantado o desenho é pra cima grava isso se tá atrasado o desenho é pra baixo se tá adiantado pra cima e assim vai então aqui ó o desenho tá pra baixo tá? indutor o desenho tá pra baixo e aí no outro desenho é pra cima então o que você vai fazer aqui agora? nós vamos considerar esse cara pra baixo esse cara pra baixo vai ser o seguinte ó teta agora o ângulo vai ser negativo o ângulo agora é negativo então eu vou pegar e vou dizer o seguinte contigo aqui ó eu vou fazer agora hein vou calcular esse ângulo aí então vai ser tangente do ângulo vai ser igual tangente do ângulo vai ser igual repara cateto oposto IL menos sobre o IR a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente cateto adjacente é que forma o ângulo então a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente que é o IR ah e por que que ela tem que ser negativa? se ela tiver pra baixo desse eixo aqui negativa pra cima positiva pra cá ela é negativa e pra cima ela é positiva esse ângulo aqui é negativo se fosse pra cima ele seria positivo essa é a última fórmula que a gente vai calcular aí a gente vai utilizar no circuito RL agora paralelo não escrevi aqui tô escrevendo agora paralelo bom e aí tudo bem botamos aí um RL paralelo e aí deixa essa fórmula aí lembrando que tá pra baixo é negativo vamos fazer um exercício deixa eu ir aqui pro exercício pois isso tá dizendo assim pra gente olha em um circuito né um circuito RL paralelo é composto por uma resistência de 40 ohms e uma reatância indutiva de 30 ohms então eu vou fazer assim camarada vamos anotar as informações eu tenho aí um circuito que você tem uma resistência de 40 e você tem uma reatância indutiva de 30 e aí ele diz nesse circuito é aplicado uma tensão total aí tensão do gerador de 120 volts 120 volts calcule a corrente no resistor a corrente no indutor e mais a corrente total bem grande exercício de nuvem é mais a impedância e o ângulo de fase caramba exercício grande temos que calcular 5 coisas aí né temos que calcular aí dessa forma 5 coisas então eu botei aqui corrente no resistor corrente no indutor corrente total impedância e o ângulo de fase bom esse parece difícil mas não é tão difícil assim é só a gente com bastante paciência primeiro vamos calcular aí a corrente no resistor ah como você vai calcular isso lei de ohms a corrente no resistor é igual a tensão dividido pela resistência a gente sabe que a tensão é a mesma em qualquer parte do circuito então a tensão é 120 volts dividido pela resistência que é 40 resultado vai ser então a corrente do resistor ela vai ser igual a 120 dividido por 40 que dá 3 amperes então a corrente no resistor vai ser de 3 amperes agora além disso eu tenho a corrente no indutor a corrente no indutor vai ser V vamos trocar o R por XL então quem é o V a tensão é a mesma em qualquer ponto então vamos jogar 120 dividido por XL que é 30 120 dividido por 30 vai dar 4 amperes mais um resultado encontrado já até que está facinho por enquanto só a lei de ohms IL igual a 4 amperes então já descobri quem é o IR e quem é o IL o IR é 3 amperes e o IL é 4 amperes estou dizendo que a corrente que desce aqui é uma corrente de 4 amperes e a corrente que desce aqui é uma corrente de 3 amperes ou é o contrário IL é 4 na verdade é o contrário IR é 3 bom já posso apagar isso olha entenda já fizemos aqui o IR e já fizemos o IL agora falta o IT já posso até apagar esse daqui já fizemos esse já fizemos esse aqui agora quero a corrente total a corrente total ela então vai ser eu não sei a impedância eu não sei então eu não tenho como fazer o longo de fase nem pela impedância então eu vou usar aquela fórmula que diz pra gente que a corrente total ao quadrado é igual a corrente no resistor ao quadrado mais a corrente no indutor ao quadrado isso vira só uma substituição de fórmula que vai ficar então assim a corrente total é igual a raiz quadrada do IR ao quadrado IR no caso é 3 amperes ao quadrado mais o IL ao quadrado que é 4 amperes então eu vou fazer aqui I total é igual a 5 amperes existe um macete na matemática que fala quando os catetos são 3 e 4 a hipotenusa é 5 ah mas eu não sei isso vamos fazer a conta 3 ao quadrado é 9 mais 4 ao quadrado é 16 16 mais 9 dá 25 raiz quadrada de 25 dá 5 e nós calculamos o I total que é de 5 amperes mais um problema resolvido agora eu quero a impedância se eu quero a impedância volto para que ele é um papo de lei de homens a impedância vai ser V total dividido pelo I total mas quem é o V total? 120 e quem é o I total? 5 120 dividido por 5 vai me dar aí uma corrente uma impedância quer dizer de 120 dá 20 sobra 4 24 ohms essa daí é a impedância total repara que no circuito paralelo igualzinho na eletricidade 1 existe uma redução na impedância 24 ok? mais uma coisa concluída aí calculamos o Z para que muita coisa é de homens utilizando aquele mesmo conselho faltou só esse bendito aí ângulo de fase que nós vamos fazer agora desculpa vou apagar aqui a corrente para a gente fechar isso vou botar aqui o ângulo de fase vai ser igual ao arco cuja tangente é igual xl dividido por r só que tem que ser negativo lembra? ser negativo nesse caso aí vou até colocar aqui no parênteses para a gente não ter erro então o ângulo vai ser igual ao arco tangente de menos quanto que é o xl? 4 quanto que é o r? 3 menos 4 sobre 3 para fazer essa conta aí só na calculadora cara não tem jeito vamos para a nossa calculadora ó o que eu vou fazer aqui de novo lembra daquele papinho botei na tangente vou escrever aqui esse aqui tangente de menos 1 tá? aquele mesmo papinho vou colocar menos menos 4 dividido por 3 fecha parênteses olha lá tangente de menos 4 dividido por 3 deu menos 53.13 esse tava igualzinho anterior né então você vai ter aqui um ângulo de menos 53.13 graus e aí inserce esse exercício fizemos aí o puramente indutivo fizemos o RL série e fizemos o RL paralelo tá ok bom não encerramos ainda esse tópico número 3 aí depois a gente vai fazer um outro vídeo continuando esse tópico número 3 tá legal um abraço aí sucesso profissional o